Tira, tira, tira. O pastor tá mostrando nós aqui. Comprado, vendido. Só nesse range aqui, ó. Nenhum YouTube da internet, nenhum YouTube da internet opera esse range. E eu peguei subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Se somar só esse range aqui, bota aí a 100 pontos, 80 pontos, ela deu mais de 300 pontos aqui, 400 pontos. Bora, trader! É um rompimento. Lógico que não vai vir esse de uma vez. Tão tentando, tão pegando impulso. Vamos aí, galera. Entra no grupo do Telegram. Tá aí na descrição do vídeo que eu posto essas operações todas. É bom você ir aprendendo, né? Já deu aí, já deu take. Takezinho paia, mas já deu. Tá preso? O mercado tá acumulando pra uma nova distribuição, tá bom? Eu tô operando acumulação aqui. Duas coisas que eu tenho que treinar mais é acumulação e tendência. Super tendência, tá bom? Treinar muito aí pra gente entregar o melhor pra vocês. Então, tô aproveitando aqui, já tá com a gordura feita. Treinando aí acumulação e tendência. Tá num range desencurto? Tô pegando pra cima e pra baixo. Bora pra cima! Tchau, tchau!